O que aconteceria se uma pessoa normal Tivesse em posse algo que a deixasse extravasar É como colocar uma máscara aqui no final Fizesse fosse sua loucura de mãos da desandar Há muito tempo atrás, em tempos desconhecidos Uma tribo que faz, vindo com alguns artifícios Eles fizeram uma máscara, vamos passar um pouco tempo, pouco tempo Ela veio para em minha casa, digamos que em ótimo momento Primeiramente não tem de entender alguma coisa Pois pra me entender, não existe essa pessoa Quando botei a máscara na cara Meio que virei loucura e risada Percebi logo que nada me mata Então vamos aprontar umas parâmetros Vai começar a diversão Se liga que é a próxima atração É o nós Cara Oh Oh Nós Cara Oh 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 Tudo só aplaudindo e venham junto comigo Teto no qualquer parada e finalizo o seu erro Quem é esse homem tão lindo e bonitão? Se eu pego a minha marreta, vou te afundar no chão Mas, cara Oh Oh Mas, cara Oh Oh Tô ligando que geral aqui conhece Uma versão minha que ficou famosa por aí Bem mais cômica e bem mais chiclete E se eu te falar que não é bem assim Aproveita que é sábado e arregaça, saca? Vamos chamar agora de arregaça, pado Uns velas da puta que me espancaram Vão me upter O crânio arregaçado Carai, sou tipo CJ E pau na arma que eu quiser Algo novo que eu não tenho Sou um gato e só caio de pé Mas, relaxa galera que eu não sou do mal Só precisava me vingar de uns trouxas primeiro Vamos voltar para o estágio normal A partir de agora serei um honrado guerreiro Então, por gentileza Solta o peito, essa é pra ficar na cabeça Minha mina notou algo estranho Fiquei doido e violento Tenta downfinar minha máscara Mas eu não perco o tempo Quando volta a máscara O mundo tá de novo Policiais que me seguiam Cheiram todo mundo morto Quanto twist eu morri Minha esquina me matou Ela sume por aqui Quem conta a história sem saco? Essa revelação de custa os olhos da cara Quem conta a história da própria máscara Mas, vamos pra outra historinha E imagina se a máscara fosse colocada pelo colina Mas, mas, bom ou mal Ficou pra essa final Comerter crimes a tentar Tentar se safar no final Não me chamem de máscara E tem de máscara Coringa Era o meu reality show Na televisãozinha Quando vantos Calvo todos cantos E acredite a audiência vai subindo Pode ser qualquer coringa que minha mente imaginar Inclusive um coringa versão moceguinha Super máscara? Também dá pra ser Só tá lazy de risada Ah, mas o mocego falou Que eu não tenho mais graça com essa máscara Como assim eu não tenho graça? Ah, quer saber? Puxa esse refrão aí Mix my deck You try Vem no instrumento Joga a mãozinha Editores Tem muita gente Uhuuu E o máscara Ha 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 Quem é esse homem Do lindo e bonitão Se eu pego a minha marreta Vou te afundar no chão Puxa 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 Se eu pego a minha marreta Vou te afundar no chão Puxa 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 Que demais!